Rodrigo, você conviveu e convive com políticos desde criancinha. Me diga o seguinte, qual deles que você conheceu que gosta mais do poder? Seria Lula, seria Temer, seria o seu pai? Todos gostam muito do poder, mas o que eu acho, dos que eu conheci, pela forma como tratava o cidadão, tratava o dinheiro público, mesmo o pequeno que ia aprendendo, foi o governador Brizola. Esse era um grande cara, que aliás dizia, vamos ter que engolir este sapo barbudo, falando do Lula. Nós vamos ter que engolir esse sapo barbudo agora, deputado? Como que o Lula mexe no panorama do jogo político agora? Olha, para algumas que são mais precipitadas, a eleição acabou, é Lula contra Bolsonaro. Eu acho que não, eu acho que o primeiro movimento acabou o favoritismo do Bolsonaro. Nós teremos uma eleição disputada. No primeiro momento, olhando as pesquisas, claro, Lula e Bolsonaro. Mas há um campo aqui na sociedade anti-bolsonarista e anti-petista, não é isso? E esse percentual não é pequeno. Cabe agora àqueles que não são nem lulistas, que não querem engolir o sapo, nem bolsonaristas, que não querem engolir uma arma, encontrar um caminho para um projeto de país que saia dessa polarização, que já governou o Brasil. A decisão sobre o Lula, eu acho que é boa para a política, recoloca, reorganiza o jogo. O Lula tem muita força no Nordeste. Alguns estados mutam completamente a eleição. Muitos que estavam apoiando o Bolsonaro pela máquina pública federal para chegar no eleitor mais simples, passam a ter que tomar muito cuidado, porque o Lula entra nesse eleitor gerando uma esperança, olhando o passado do governo dele, que foi um governo em relação à redução de pobreza, que de fato foi importante. Quando você falou no Lula, eu quase ouvi uns violinos, deputado. Eu senti um amor no ar. Será que a gente vai ver aí um Lula Maia em 22? Será que você se contentaria em ser um vice decorativo? Olha, eu não tenho a pretensão de ser candidato, pré-candidato a vice-presidente da República. A gente tem que respeitar a todos, fazer a crítica naquilo que a gente discorda, mas, sem dúvida nenhuma, a minha intenção, de forma nenhuma, é compor uma chapa com o presidente Lula. A minha intenção inicial seria conseguir construir uma chapa, esse seria o meu sonho nesse momento, entre o meu campo e o PDT. Eu acho que isso seria com uma clareza de que ninguém poderia sair já como candidato, nem o Dória, nem o Eduardo Leite, nem o Maneta, nem o Ciro Gomes. Mas eu acho que se a gente conseguisse construir uma candidatura só aqui, eu acho que nós estaríamos ajudando mais o Brasil do que compondo de forma pragmática, ou com um lado, que aí no meu caso, de forma nenhuma, com o sonarismo, ou com o outro, com o presidente Lula. Mas eu acho que o presidente Lula nos dá a condição, já que a impressão que dá é que o PSB vai ter dificuldade de caminhar mais para cá, por causa de Pernambuco, em tese, eu não conversei com ninguém, estou falando só com uma análise, caminha mais próximo do PT, o que obriga o Ciro a caminhar um pouco mais para o centro, mas, no nosso caso, pela força do Bolsonaro na direita, nos obriga também a caminhar um pouco mais para o centro, caminhar para a centro-esquerda, o que pode gerar uma boa chapa. Dória com Ciro, Ciro com Dória, ou Ciro com Mandetta, ou Dória com Ciro, com Ciro Rússio. Eu estou sentindo agora esse violino tocando aí, Dória, Ciro, Mandetta. Mas a questão é que eu acho que, nem o que estamos aqui, não vai ter espaço para duas candidaturas. Se a gente quiser ir em segundo turno, a gente tem que sentar numa mesa e tentar construir um projeto onde a agenda econômica, que é a mais difícil de gerar convergência, a gente possa tentar criar um ambiente comum aqui, uma convergência entre a gente. Então... Então... Obrigado.